Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem falhou o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E vamos começar essa corrida aqui para me passar uma informação importante para a galera que faz o evento sazonal e que é do computador. Principalmente o pessoal que estava fazendo a caça ao tesouro e não estava concluindo, o pessoal não estava achando o tesouro. Para você que não sabe agora, saiu uma atualização para os computadores aí. Se você não atualizou, dá uma olhada na loja lá da Microsoft. Mas provavelmente deve ter atualizado automaticamente. Então você pode dar uma olhadinha lá na caça ao tesouro porque o baú vai estar lá. Pelo menos isso é o que foi dito, o suporte do Forza ontem. Então foi liberado aí para a galera que tinha bugado do PC a caça ao tesouro. Agora você pode ir lá e pegar. Lembrando que o evento sazonal começa amanhã. Então você tem hoje até amanhã, até umas 11, 15. Você pode ir lá que vai estar disponível para você. Depois já era. Vai começar o novo evento sazonal que não vai ter caça ao tesouro. O evento sazonal dessa quinta-feira vai dar para a gente um Dodge Super B. É o novo carro do jogo, é um Muscle. Eu sinceramente não gosto muito de Muscle. Se você curte, deixa aí nos comentários se você está empolgado para pegar esse carro. Tem uma galera que gosta de colecionar os Muscle, né? E a gente vai ter também o Zenvo ST1, tá? Amanhã a gente vai ter esse Zenvo, que é um carro... É um pouquinho raro ele. Eu dei até uma olhada na loja para ver o nível de raridade desse carro. Para a gente ver se fica um pouco empolgado. Principalmente quem não é muito fã de Muscle Car. Mas pelo que eu vi lá, é um carro que é raro. Só que assim, eu já vou adiantar para você que não é um carro competitivo, né? Eu não sei se eu coloquei ele naquela lista de carros nerfados. Mas esse Zenvo é mais um carro aí para a gente comercializar no leilão e faturar uma grana. A gente vai ter aquela corrida em equipe. Eu acho que não vai ser estoque para a gente ganhar um Ford Mustang 71. Eu acho que o pessoal falou lá para os desenvolvedores que a categoria estoque nas corridas online não estavam legais. Aí eles mudaram isso. Eu vi que muita gente estava reclamando. A gente vai ter desafios diários de drift, que eu vi que muita gente e muitos jogadores... Principalmente quem gosta de corridas, né? Tem uma certa dificuldade, mas infelizmente a gente vai ter. Mas pelo menos esse evento sazonal vai ser bem fácil, tá? Eu dei uma analisada nesse evento sazonal de amanhã. Ele vai ser bem easy. Então você aí que é do computador, corre lá, faz a caça ao tesouro. Que o tesouro vai estar lá disponível para você. Ainda bem que eles deram atenção e resolveram esse problema antes do próximo evento sazonal. Vamos para mais uma corrida online agora de Ferrari FXX-K. Todo mundo correndo com o mesmo carro. Se você quiser participar das nossas corridas, é só você aparecer na Twitch. O link está na descrição. Lá eu começo as lives todos os dias à noite a partir das 8h30 até no máximo 9h. Então se você quiser trocar uma ideia, quiser correr comigo, é só você aparecer lá. Cara, eu vi que o pessoal tinha comentado aí. Não sei se aconteceu com você. Se aconteceu, deixa aí também nos comentários para eu saber. Mas o jogo tinha liberado alguns carros gratuitos para alguns jogadores. Eu vi o pessoal comentando. E eu achei estranho isso. Mas ontem aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Que foi o mapa do tesouro. Para mim apareceu a opção de mapa do tesouro. Eu estava dando uma olhada no mapa para me procurar o último carro abandonado. Porque eu vejo que para muitos jogadores aí, falta um carro abandonado que não aparece no mapa. Mas eu vi que esse carro fica escondido. Eu não sei se é aleatório. Mas tem um local que fica escondido. Talvez esse local para alguns deve ser um carro. Um falaram que estava faltando a F40. Outro falaram que estava faltando o Renault. E para mim estava faltando um Ford. Então o pessoal tinha comentado para mim. Muka, aí no seu mapa tem a opção de ativar o mapa do tesouro. Para quem não sabe, o mapa do tesouro te mostra a localização de tudo que está escondido no mapa do jogo. Eu até tinha gravado. Mas eu acho que esse tipo de conteúdo o pessoal já postou antes. Mas se você quiser eu posto depois. Aí você vê que muita gente está com dificuldade de localizar. Então o que para mim parecia um bug. Eu acho que é alguma coisa que fica no jogo para incentivar a galera a comprar o mapa do tesouro. Para mim apareceu. Se para você apareceu todas as localizações sem precisar do mapa do tesouro. Deixe aí nos comentários. Mas para mim apareceu só esse último carro abandonado. Quando eu ativei o mapa do tesouro. Que eu não tinha comprado. E eu vi que para muitos jogadores aí. Eu vi que o pessoal ganhou um carro que não tinha comprado. Imagina você ganhar aí uma DLC da Hot Wheels por causa de bug do jogo. Eu estou vendo que os desenvolvedores do Forza Horizon 5 estão tendo muito problema. E dentre esses problemas eles estão sem querer. Eu acho que é sem querer obviamente. Porque ninguém dá nada de graça para os outros. Eles estão dando o carro gratuito. Eles estão dando esse mapa do tesouro aí. Eu consegui sem comprar. Ainda mais que eu estava procurando aquelas plaquinhas que ficam escondidas. Tem algumas placas que você só vai encontrar com esse mapa do tesouro. Porque elas ficam bem no canto do mapa. É bem difícil. Cara, esses bugs que acontecem no Forza. Que irritam a gente. Bugs de online. Esses carros que estão dando de graça. O jogo não teve beta. E eu faço uma zoeira com os desenvolvedores falando que eles não lançaram beta. Eles venderam beta para a gente por 400 reais. Isso me faz lembrar o pedido de demissão de um dos principais diretores do Forza. Da franquia Forza. Que foi um dos fundadores aí. Eu acho que esse cara pediu demissão por causa desses problemas que tem no jogo. Deixa nos comentários se você acha. Eu tenho quase certeza que você conhece alguma história de algum diretor. Algum participante de algum evento. Que pede demissão. Que sai fora quando começam a acontecer coisas estranhas da empresa. E esse Forza Horizon 5 eu nunca vi tanto bug e problema igual tem nesse jogo. E sabe o que é mais louco ainda? Por mais que o Forza tenha essa quantidade de problema. É um jogo que ainda não tem concorrente. A gente está desde 2012 jogando Forza. E esse aqui é considerado sem dúvida nenhuma. Sem discussão. Não tem jogo que dá para a gente comparar com o nível de popularidade de corrida dessa categoria. Não tem outro jogo melhor. Você pode procurar qualquer um. O Need for Speed, na minha opinião, ele morreu em 2012. Quando foi lançado o primeiro Forza Horizon. Porque todo jogador que já jogou outros jogos de corrida. Qualquer categoria que tem uma pegada casual. Quando ele pega o Forza, ele fica enjoado. O jogo é muito bom a física. Principalmente para quem gosta de jogar no controle e a câmera externa. Eu tinha até colocado Esperanças no Gran Turismo 7. Que foi lançado agora. Eu vi que muitos jogadores estavam curiosos para testar também o Gran Turismo. Vi que alguns até compraram o Playstation 5 para jogar. Só que decepcionou, né? Porque é um jogo que estava trazendo aquela coisa do Gran Turismo 4. Que era bacana. Tinha a câmera externa, velocímetro e tal. Só que, mano... Depois que você pega o jogo para jogar. Parece que você assistindo o jogo é interessante. Mas quando você pega ele para jogar. Parece que ele é meio limitado. Ele é meio cru e tal. Não é igual o Forza Motor Sport. Eu não estou comparando o Gran Turismo 7 com o Forza Horizon. Mas assim... Eu queria ele como uma opção. Para a gente sair um pouco da rotina. Mas eu queria manter essa pegada. Essa pegada casual de câmera externa e tal. E mesmo fazendo todas aquelas configurações que a gente faz no Gran Turismo. A câmera, ela não tem essa fluidez bacana que a gente percebe aqui no Forza. O Fórmula 1, eu vi que o preço assustou muitos jogadores. Apesar que lá na Global Card... Esse link está na descrição aí para quem tem curiosidade de saber o preço. Se eu não me engano, ainda está na casa dos 200 e pouco. 270, 280. Nas lojas estão na casa de 300, né? O mínimo. Está muito caro pelo que lhe oferece. Aquele modo de hipercarros, mano... É uma porcaria. Eu fiquei muito empolgado com aquilo. Achei que a física ia ser tipo a física do grid. Mas é terrível. Se fosse no mínimo a física do grid, a gente ia ficar empolgado. Mas não é. É muito ruim aquela física. Obriga você a jogar na câmera interna. O som do carro é horrível. A física é imperceptível. Eu vejo que a física da Kudimast é um pouco imperceptível. No Fórmula 1 agora, você vai ter que se acostumar bem. Porque está um pouco mais difícil de segurar os carros. Mas é um jogo muito bacana. Fórmula 1 com a EA é tipo FIFA, né? Você que é fã vai ter que gastar muita grana. Agora, quem não é muito fã, mas acha legal... Vale a pena você esperar aí um pouquinho para o preço abaixar. Ou ele entrar até na Game Pass. Eu acho que só lá para o ano que vem. Se você já comprou o Fórmula 1 2022... Deixe aí nos comentários o que você achou do game. Eu nem vou mencionar o Grid, porque aquele jogo já nasceu morto, né? Vamos sinalizar de Corvetão 2020. Lembrando, a configuração de todos os carros que eu trago aqui no canal... Estão compartilhados para você. Se você é novo no canal, dá uma olhada na descrição do vídeo. Tem uma lista de dicas de Forza Horizon 5... Que vai te ajudar a baixar a configuração de tunagem, que é muito importante. Fazer configuração se você quiser fazer. E muito mais. Dá uma olhada na descrição do vídeo. Cara, e sobre a lista de carros nerfados que eu fiz ontem, né? Lembrando que essa lista é só para carros que a gente gosta de aproveitar no modo online. Infelizmente, a gente não faz uma lista dessa feliz, né? A gente nunca quer fazer uma lista de carros nerfados. Principalmente quando tem aquela quantidade. E lembrando que eu nem postei todos os carros que eu acredito que são nerfados. Tem um monte. Só de Ferrari, se a gente for colocar a lista de carros nerfados da Ferrari... Meu Deus, a gente fica uma hora aqui fazendo um vídeo só de Ferrari. E só da gente lembrar que no final desse mês encerra o passe de carros... E a gente vê que a gente tem uma quantidade muito pequena de carros aí... Que dá para a gente aproveitar no modo online se a gente for olhar por classe, né? Na classe A, eu acho que é a classe que tem mais opções de carros. Por isso que a gente está focando mais na classe A. A S1 a gente não tem tanto, né? A gente não tem aquela quantidade absurda que tem no Forza Horizon 4 de carros competitivos. E na S2 nem se fala, né? A gente tem pouquíssimos carros. Então a gente vai ter que depender aí dos eventos sazonais agora... Para ver os carros que vão aparecer para a gente aí que são bons. Ou algum outro passe de carro que deve aparecer aí que a gente vai ter que comprar agora. E eu vi que alguns jogadores ficaram confusos. Principalmente aquele ícone da Hot Wheels que fica no mapa lá. Que tem como você ver o trailer. Eu não consegui ver o trailer. Tem a galera achando que vai ter mais 42 carros de graça vindo na expansão da Hot Wheels. Porque lá fala. Só que aqueles carros lá são referentes ao passe de carros, tá? Eu estou vendo que muitos jogadores estão achando que... Nossa, a gente vai ter mais 42 carros vindo. Olha lá, Mooka. Eu olhei lá, mano. Mas aquilo ali é o passe de carro. Eu não sei por que está lá o ícone de passe de carros lá. E se a pessoa só vai querer a expansão, né? Então, isso está confundindo os jogadores novatos. Pode dar um problema danado, né? Porque o pessoal chega lá achando que... Nossa, cadê os 42 carros? Mas, na verdade, se eu não me engano, são 9 ou 10 carros que vai chegar para a gente aí. Para quem comprar a expansão da Hot Wheels, é claro. E aproveitando o finalzinho, eu gostaria de agradecer todos os amigos que estão adquirindo os produtos da Overclock com o meu cupom. Eu estou vendo que aqui no canal tem muita gente que é em geração saúde, né? Que quer se livrar do energético. A galera que toma bastante energético. Se você quiser conhecer esse produto, o link está na descrição. Tem o meu cupom também na descrição que te dá 10% de desconto, tá? Esse produto é para te dar mais foco, concentração e disposição durante o dia. Bastante vitamina B. E é um produto 100% saudável e sem contraindicação. Se você consome muito energético e quer se livrar desse hábito, clica no link na descrição e se resolver adquirir, use o meu cupom, beleza? Até o próximo vídeo.